Estamos de volta para mostrar que drogas foram apreendidas no bairro Kubitschek. Veja no caso de polícia. A apreensão aconteceu na tarde desta quarta-feira, depois que policiais militares receberam denúncia de que pessoas estavam realizando tráfico de drogas no bairro Kubitschek. Os militares foram até o local e, com a ajuda de um cão farejador, conseguiram localizar 135 pedras de crack e mais de um quilo de maconha. Os responsáveis pela droga não foram presos, mas todo o material apreendido foi encaminhado para o DPJ.